Vim não, bem Vim que não carregou não, mãe Celular? 67% Aí de tarde, de noite, a hora que isso Se quiser põe mais, ó Vim que não carregou mais Oi Você viu a carreginha que eu trouxe Do barco, eu falei que eu tinha que cortar ela Pra eu mesmo, não Ela é sacolinha de tamanhinho assim Uma pelotinha de chumbada Eu vi ela lá dentro, mas você chegou Trazer ela pra cá, você vai pra cá Você viu não, meu bem? Uma sacolinha assim, ó Com um redinho de chumbada Como é que faz? Quando a morte quer ser algo mais Quando a morte quer ser algo mais Mas o que eu sei que só faz amor só vai ver Vou botar pra cá Eu vou botar pra cá Pega papai Seba Que só faz amor só vai ver Quero te ver a banda Sem maquiar Vamos lá, você viu Que só faz amor só vai ver E aí Que só faz amor só vai ver